Gangula Music Respeita pai do outro Pai do outro também pode ser o teu pai Imergia Oh, tem ilusão, né? Hey! 1, 2, 3, vai, vai, vai Permissão no pai pra te pô Permissão na mãe Vai, vai Permissão no pai pra te pô Permissão na mãe Permissão no pai pra te pô Permissão na mãe Permissão no pai pra te pô Permissão na mãe Pai do outro Poina da birth Poina da birth Pedir comã não pai Pedir comã não pai Pedir comã não pai Pede coma na mãe, pede coma no pai, pede coma Essa mãe te complica ali corta, tra! Tesoura no pai, tra! Tesoura na mãe, tra! Na famiga e fechosa Mais compreensa, arma de maquesta Que estou cá já antes das conversas Que chega com a minha lenga e não toucha Aditiça, tá com o irmão velho na mesa Mamoi-te, papoi-te Apresento-vos a minha nova namorada Ele é Guinness e foi Permissão no pai pra te pô Permissão na mãe, go! Permissão no pai pra te pô Permissão na mãe, go! Permissão no pai pra te pô Permissão na mãe, go! Permissão no pai pra te pô Permissão na mãe, go! Reibis! Põe! 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 Não preciso de ter permissão Eu vim aqui pra cumprir a minha missão Se vieste comigo, não vem de calção Levei com conversa, bro, sem corrupção Pra tu me pifaz, vais pagar com missão Meu jeep é novo, te fecho com missão Sabes bem, não depois dessa tua opinião Nós lidamos com todos, mas contigo não Zaranza, pra olhos é pé e o Guiana Hoje estou com a Paula, amanhã com a Ana Fulana, tentou dormir na minha casa Chame-lhe um carro, pedi-lhe a morada Pôo, emjejamos damo os braas Somiatendo Chいきます Ou tipo que cuíá também pate em cama Na nada, nas camas fazemos um hit Eu um power no maia, carrega no bap Permissao no pai pra te pô Eai! Permissão na mãe! girl! Porrsia a mãe vou mim! Porra lá! Porra lá! Permissao no pai pra te pô Permissão na mãe! É aquilo é incrível! Entende? Põe! 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 E ela vai Point, point